Bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou ensinar a fazer, gente, uma linguiça recheada, feita na fritadeira sem óleo, e simplesmente, gente, fica sensacional, uma rejeita bem fácil e rápida de fazer. Tá, tá, não tenho fritadeira sem óleo, pode fazer no forno que dá super certo também, tá? Mas antes de começar essa receitinha, não esqueça, meus amores, de deixar o joinha, de comentar aí embaixo, porque isso ajuda demais, deixa um coraçãozinho, um emoji, tá bom? E compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Não é inscrito ainda aqui no canal, tá perdendo tempo, já se inscreva, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Aqui na tigelinha, já vou começar adicionando meio pote de requeijão cremoso, meia cebola picada, um tomate picado sem as sementes, e mais ou menos, gente, 150 gramas de mussarela ralada. Só que eu vou colocar metade aqui, ó, e vou deixar sobrar um pouco pra colocar por cima. É só misturar bem. Bom, o recheio já está pronto. O que você vai fazer, gente? Eu vou pegar aqui, ó, uma tábua, eu tenho um quilo de linguiça. Você vai abrir desta forma, vou fazer aqui pra vocês verem como que é. Aí você vai pegar uma faca e vai abrir o meinho da sua linguiça. Toma cuidado pra não cortar a mão, tá, pessoal? Estou fazendo desta forma aqui, tomar um cuidadinho aqui, ó. Vou fazer isso com todas as linguiças. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Vão pegar um pouco do recheio, colocar aqui no meinho da linguiça, ó. E se você quiser, coloca assim um pouquinho de queijo por cima pra dar aquela gratinada, sabe? E vamos então colocar assim diretamente na fritadeira sem óleo. E eu vou fazer a mesma coisa, repetir todo o processo até acabar a linguiça. Vamos então levá-la pra fritadeira. Vamos deixar mais ou menos, gente, de 25 a 30 minutinhos na fritadeira sem óleo, na temperatura máxima que você tiver aí na sua casa, tá bom? Bora lá? Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Faço na casa de vocês. Depois volta e fala o que vocês acharam da receitinha. Fez a receitinha? Tira aquela foto bonita com você aparecendo e marca a gente nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira que eu vou amar ela conferir, tá bom? Mega beijo. Amo vocês. E até a próxima. Eu vou ficando por aqui, né, minha gente? Só comendo esta gostosura porque ficou bom por demais. Olha isso. Adoro. Adoro.